Gente, tem mais um mistério para a polícia da cidade de Colombo desvendar. Só quem vai contar pra nós é o Rudinei, porque um homem em um carro de luxo foi morto. Pois é, isso aconteceu ali no bairro Santa Gema, região rural de Colombo, viu Paulo Gomes? O rapaz foi encontrado caído ao lado do carro, um carro de luxo, caro, de aproximadamente 200 mil reais. Ele é comerciante na cidade de Colombo, conhecido ali na região, e ele foi encontrado perto de uma igreja. Inclusive, alguns moradores ali do bairro estavam saindo de casa, aliás, estavam passando pela rua, saíram cedo de casa, pra ir pra igreja, pra ir pra rezar. No caminho se depararam então com esta cena, o rapaz caído ao lado do carro, atingido por pelo menos 5 tiros. A partir de agora a polícia civil é quem vai ficar a cargo aí da investigação, mas o fato é que a região ali é bastante conhecida até, viu Paulo Gomes, por justamente desova de corpo. Então os policiais acreditam que esse rapaz de 33 anos foi levado até o local pra ser executado. Algumas pessoas que conheciam aí a vítima, dizem que ele não tinha nenhuma briga, que não vinha recebendo nenhum tipo de ameaça, mas isso vai ser apurado profundamente, a partir de agora mesmo, pela polícia civil.